Boa noite pessoal do Aguara Laguna, tudo bem? Aqui é o Vinícius, tô aqui em Abu Dhabi pra lutar o Mundial de Jiu-Jitsu amanhã Aqui já são 9h15 da noite, tô na ansiedade aqui já pra lutar o campeonato amanhã, me preparando, relaxando bem a minha cabeça Pra amanhã representar muito bem nosso país e nossa cidade no Mundial Conto com a torcida de todos vocês, tá? Valeu!